Olá pessoal, tudo bem? Hoje venho mostrar para vocês do jeito que eu faço o meu mingau de milho verde. Coloquei uns pedacinhos de costela que eu fritei bem fritadinho para depois acrescentar o caldo de milho. Vou mostrar para vocês o passo a passo. Eu vou fazer só um pouquinho, por isso eu vou usar só essas espigas de milho e eu vou tirar aqui, ó, e prontinho, já tirei do sabugo, né? Eu tirei com uma faca, agora eu vou bater aqui no liquidificador com um pouquinho de água. Isso é muito fácil, se vocês quiserem ver como que tira o milho do sabugo, já tem aí no canal, eu explicando o jeito que faz, é bem fácil. Agora eu vou bater bem batidinho e vou reservar. Enquanto isso, eu fritei aqui uns pedacinhos de costela, só para dar o gostinho mesmo. Coloquei tempero baiano, pimenta calabresa e o tempero do jeito que eu faço. Já está bem fritinho aqui, agora eu vou jogar o caldo em cima e vou deixar cozinhar o caldo do milho, né? Tem que cozinhar bem, pessoal. Eu deixei aqui mais ou menos de 15 a 20 minutos no fogo baixo, cozinhando bem. É bem fácil fazer, eu coloquei somente esses pedacinhos, só para dar o gosto mesmo da carne aqui no caldo. Agora, no frio, é muito bom tomar isso na tardezinha para esquentar, não é verdade, pessoal? Então, façam aí na casa de vocês, que vocês vão gostar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações, para toda vez que eu fizer um vídeo, você ser notificado aí. Entra no canal, tem vários vídeos lá, tem também sorvete de milho, tem caldo de milho, tem como que eu faço pamonha no saquinho, vários vídeos bacanas para você conferir lá. Repare como o caldo engrossou, agora que esfriou um pouco. Olha que caldo maravilhoso. Então, é isso aí, o vídeo foi esse. Não esqueça de assistir os anúncios, que é muito importante para o canal. E deixar um curtir aí, para o YouTube entender que vocês gostaram do vídeo. Deixe comentários, que eu vou amar responder todos vocês. O meu muito obrigada de coração a todos vocês que assistiram. Fique com Deus. E eu fui! Fique com Deus. 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 Fique com Deus.